Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Yeah! Bem-vindos, heróis! Que bom que vocês vieram! Bem-vindos ao Play 31! Bem-vindos ao Papo de Roqueira! Estamos muito felizes de ter vocês aqui! Que massa, Henrique! E aí, galera, mais uma surpresa que o Papo de Roqueira trouxe pra vocês. A banda Cassandra, esse duo espetacular que tá apavorando Curitiba. Dan e Karina, sejam muito bem-vindos! Vamos entrar, galera! Sejam muito bem-vindos! Aqui tá todo o pessoal esperando por vocês! Paula, a turma do Niki tá doido! O Papolinha, Karina, Gabriel do Gade, Criançada, Iaia! Aqui a galera do Suicide Shower! Catraca, grande artista plástico! E esse é o nosso Studio Play 31, né, galera? Vocês já conhecem! E hoje vocês vão curtir a nossa cozinha! Uhul! Heróis! Enquanto a gente aguarda aquela comida especial que o Niki tá preparando lá fora pra gente, a galera do Cassandra vai preparar uma entradinha, ó, especial. E também um drink que vai abrir o apetite da galera, né? Uhul! Por onde que a gente vai começar? Pela bebida? Não pode ser! Eu sempre, particularmente, prefiro o que pode. Ah, isso aí! Vocês são dos nossos, né? Vamos usar o que interessa! O que é esse drink espetacular que vocês vão preparar pra nos embriagar. Essa é uma gin tônica diferente. A gin tônica é basicamente tônica, gin e limão com gelo, né? Aí essa daqui ela vai com umas coisinhas mais. Pepino, que por incrível que pareça fica muito bom. Gengibre. E dá pra fazer com a soda também. Uhul! E Cassandra, então, é uma banda du, né? Du. Du. E você? A ágida, né? Você tá forte. Aham, mas vocês vão cozinhar pela du também, né? E aí, como que é ser uma banda du? Duas pessoas? É mais fácil? Com a logística? Mais fácil. Decisões? As coisas são mais fáceis. É, em decisões parece fácil, mas falta aqui um terceiro elemento, né? É. O Iva. É, falta aquele pra fazer o melhor de três, assim, né? Mas, geralmente a gente decide em dois porque é bem fácil, assim. É bem fácil. Porque, meu, as ideias batem, então, ah, vamos fazer sim. O carinho não vai falar não também, a gente chega aí, ah, pode ser, tá. Ele dá a ideia, não, vamos fazer. Sempre tá ok, né? E aí, geralmente, tem alguma coisa que me enrola, isso. Faz tempo, assim, você conhece, vocês são super brothers, antigas, ou roubou um, né, se meio com os pão mesmo, ou essa menina toca uma cara, esse cara toca uma cara. Não, acho que isso foi louco, cara, porque, assim, eu vim de São Paulo e não me pontei uma cancha. Eu fiquei um ano sem banda aqui na cidade, não consegui estar sem banda, comecei a ficar meio loucão. Aí fui, tava correndo atrás de banda, né? Assim, parece que ninguém tá pra tocar junto, né? E a ideia era fazer um sludge e tal. E a Karina já tinha tocado, no final de 2013, uma outra banda que ela tinha lá, que era o Encapsula. Encapsula. É, que legal. Que é uma menina lá, né, do pessoal e tal, que é a pessoa do Crot Hot, que hoje já assistiu o Crot Hot. Sim, a Sinti Hugo, que tá no Crot Hot agora, que é uma banda bem legal de porn, agora e garante. Bem mastra. E o Encapsula era um salvezão, assim, era eu, a Sinti Hugo e o Maurinhos, Maurinho de Ourinhos também, lá da minha cidade. E a gente tava todo mundo aí, meio, assim, tinha tocado no Terro Orgasmo, antes o Hugo veio do Rio. E a gente voltou, fez um som e foi tocar no meu aniversário no Dama. Foi quando eu conheci o Daniel, foi o dia que eu fui tocar lá. Pois é, então, eu sempre ouvi, tipo, banda grunjas, paradas assim, mais, tipo, metal, boa parte, não só, não vim da linha do metal tradicional, alguma coisa toda, né? Apesar de achar bacana, gostar e tal. Gosto de uma coisa mais carregada, assim, gosto muito de Melvins, né? Tipo, ouvir Nirvana pra caramba, anos 90, aquela coisa toda, até hoje eu escuto, né? É, não dá pra deixar, nunca deixa de ouvir uma banda boa, né? Banda boa você não deixa de ouvir, né? O Melvins, Stead, toda essa galera de Seattle, anos 80, né? E a ideia era fazer uma banda que chegasse nesse ponto mais carregado e arrastado, né? Sem querer pôr rótulo nas coisas, que encaixa no post metal, que é uma coisa muito abrangente, se eu for falar de rótulos, né? Então a ideia era fazer um som mais carregado e pesado mesmo, com afinações mais baixas e tudo mais, né? E a proposta de vocês é mais minimalista, assim, simplista? Fale um pouquinho sobre isso também. Quer dizer, a gente não toca pra caralho, né? Não dá pra fazer, tipo, prog, sabe? O super prog de 50 milhas de notas. A ideia mesmo é ser monolítico, assim, chegar... Usar as notas, sabe? A cadência... A cadência e as notas na hora certa, assim, sabe? Então, hoje em dia, são riffs bem repetitivos, né? A coisa vai se alongando, vai se transformando em outras... É mais a vida da transformação musical, né? Cabe um monte de coisa dentro. Por ser lento também, fica até mais fácil de colocar mais elementos, né? Sim, é, então, na bateria principalmente, porque eu sei que antes, em Ourinhos, assim, minha última banda foi de Thresh Metal. Então, assim, é rapideira, às vezes não dá nem tempo pra você pôr uma virada, um cachalho, alguma coisa ali. Que é legal pra caralho, sim! Só que aí eu não tinha tocado ainda uma coisa mais lenta e tal, e eu me encaixei muito bem, porque aí dá pra você pirar, encher de frato. É, então, a gente não partiu de uma influência direta, assim, tipo, vamos fazer uma banda tipo, não, vamos tocar aí, que elas estavam, tá, e acabou. Cada um trazendo... A sua influência pra banda, e a gente cria tudo juntos. Galera, e o nosso brilho, como é que é? O povo fica fracete por aqui. Já tá tudo picadinho aqui. Olha, que belezura, cara! Você não faz coisa, né? Não vai partir, então deixa claro, são três modalidades. Três modalidades de bebida, exatamente, ou não? Vamos lá. Cada um tem sua praça, mas não tem sua praça. Vamos começar pelo pepino, que eu acho que, assim, é o mais, né... O pepino é assim, o pepino tem um segredinho, que é importante. Tem que pegar, desfregar ele, mas se pegar, não tá. No copo, pra ele pegar o sabor. Olha, tem esse elemento aqui. Ah, esse elemento, ele é de elemento X, fracazinha, né? Dá pra... ele cabe muito bem. Sim. Né? Com limão, principalmente. Dá pra fazer umas socas com isso aí. Com folhinhas, aromatizantes, eu adoro. Perfeito, né? E esse do pepino aqui, especial, foi... Uuuuuh! A gente não vai fazer um dosador aqui, né? Não, a gente pode... A necessidade, né? A dose vai dar... Vai dar... Eu, eu acho que fica bacana. Que coisa maravilha. Os caras são bons. Do rock e bons da profinha. Que delícia! E aí, ó, extremamente... Chegou na entrada bem real, né? Super refrescante, viu? Super refrescante. Super refrescante. Esse domingo maravilhoso, né? Solarado em Curitiba. Delícia. Hum, muito bom, né? Yeah! Agora que nós já estamos muito bem acompanhados dessa super jentônica, Deus do céu, pelo amor de Deus. Vamos partir para a comilança. Essa super entrada que vocês vão preparar. O que que vocês bolaram? É um babaganouche, né? É uma pasta de berinjela. E vão umas especiarias, aquela coisa toda. Para comer com torradinha. Por quê? Porque se a gente fizesse um, sei lá, uma peijoada, a gente não ia aguentar depois de ficar bebendo e tal. Como a gente gosta de beber, é legal ter que ficar bebendo ao mesmo tempo. Muito boa a escolha. E por onde que a gente começa? Onde que vai ser o preparo? Bom, primeiro, é... Alho, né? A gente vai usar o alho. Vamos usar a salsinha, que está aqui na água, né? Porque está muito quente hoje e ela ia murchar rapidinho. A gente vai picar isso aqui. Alho, a berinjela, que está aqui. Aí tem o molhinho tahine. Aí o tahine, que para quem não conhece, o tahine que é da cultura árabe, síria, né? O tahine é uma pasta de gergelim. Existe com pimenta também e tal, mas isso aqui não é com pimenta. Ele tem uma espessura muito próxima de uma maionese vegana. É meio líquido, assim, mas ele é um creme, né? Muito gostoso. Nossa! Pulsionar, né? Porque aí todo mundo gosta de pimenta. Tem a pimentinha da Marte. Nossa! Apocinadores! Marcelo Maus. Aliás, Marcelo Maus, você fez a pimentinha fazenda absurda. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Pimentinha... De Marte. Como todo dia em casa mesmo. Aham! Peguei duas dessas. Qual, Capila? Você vai pegar a berinjela já lavadinha, tá? Se não, pega aquela doença do... É, ó, aqui tem uma dica aqui, ó. Isso! Tá? Da Branca de Neve, pra todo mundo. Olá! Ai, que lindo! Claro. Olha, Capila. Você fura ela, assim. Você faz um... Não precisa tirar esse negocinho, não, porque ela precisa estar lacrada pra aquela cozinha ir bem. Olha o carvão. Olha, o carvão é tudo. Olha o carvão. O carvão é o nosso super participador especial. É, ele quer pegar fogo. Aí você vai chegar aqui, ó, e vai colocar na maior aqui, ó, sem medo. Não vai pegar fogo na sua casa, porque quando você liga pro 93 lá, que eles vêm apagar o fogo. Ela tá cozinhando. Nossa, agora começou a cheirar, na real. É, então aí agora... Então dá pra você colocar ela no fogo e esperar o cheirinho vir. É, aí tem que dar uma... Vou baixar o fogo aqui. É, tem que deixar ela... Opa! É, 2016 agora já começar a lançar um EP, né? A gente já tá criando coisa nova. É, um split também. A gente tá com a ideia de split também. É, o split, na verdade, a banda que sugeriu um split, na verdade, no final do ano passado, foi a Mãez Saad, que é de Brusque, Santa Catarina. A gente conheceu e outros caras agora em novembro, outubro. Que legal! E eles queriam fazer um split. Pode ser que a gente faça com eles, só que existe um entrave aí que eles vão lançar disco agora. Então, pô, acabou de lançar disco e ia fazer um split pra eles, eu acho que vai ficar um pouco complicado agora. Mas é a ideia de fazer um split, né? Então vocês estão naquela fase boa de partir pra gravação, criar coisas novas, assim. Bom, galera. É muito massa a evolução dessa... Ó, sei que ele ia cortar o assunto, mas ela já tá legal aqui. Eu vou colocar no pratinho. Tá chegando a hora! Ó, ó como ela tá. Nossa, Dan! Cara, que ideiazinho, a obra, olha. Aí ela vai esfriar pra quando pular ficar mais legal, né? E agora? Ó, a gente jogou então, tá rindo agora. Aí vai um pouco de azeite, azeite é gosto, né? Vou colocar um pouquinho de azeite. Eu dou uma regada legal, porque, pô, isso aqui é demais, cara. Azeite tem que ter mesmo, bagulho. Depois a gente pode pôr mais, se quiser, vai experimentando e tal. E o mixer pra fazer a bagunça toda aí. E as ervas? Então, as ervas eu costumo jogar mais no final, né? Porque senão ela some. O legal é que eu nem pegar um pedaço de folha legal. Até, até acho legal, é que como a gente ia fazer dois potes separados, podia separar depois da finalização. Ótimo! Se quiser colocar antes, por exemplo, podia colocar agora, bater um pouco, depois completar um pouquinho. Também manda bem, né? É 110, né? É 110. Que coitinho. Não, você pergunta. Acho que só se eu tô com a cadeira, gente. Aliás, se você for tocar em Santa Catarina, ela sempre pergunta de volta e fala. Não marque. E aí, como esse mixer já, eu uso bastante ele. Ele tá com um somzinho meio estranho, assim. Ele tá com um motorzinho meio cansado. Tá parecendo aquele disco do Scum, o Scum do Napalm Death, né, cara? Oh, yeah! É, tá meio estranho, mas vamos que vamos. Uhul! Napalm Death! E aí? E aí? O Scum do Napalm Death! O Scum do Napalm Death! Então, vamos vocês. O Baldo Hano, Inshalá, Cassandra! Deve estar delicioso. Podemos provar? Com certeza. Hummm. Com licença. Não esqueçam o Pimentinha do Marte, hein? O Pimentinha do Marte é muito fina. Inecessível Pimentinha do Marte. Vamos lá Aí eu quero umas 5 gotinhas Meio pote Eu falei pro Marcelo Pô, isso aqui eu acho que vai Metade vai numa refeição, outro dia vai outra metade Esse aqui é o negócio que eu ia pra caramba Hummm Nossa, gente Que delícia Vamos ver se não é seco, né Não deve ser seco Hum, tem um sabor muito bom Muito marcante Muito moderno Muito moderno Confesso Pô, gente Para isso Vamos ver se não é seco, né E agora nós passamos Não podemos ver se não é seco, né Não podemos ver se não é seco, né Não podemos ver se não é seco, né Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.